Olá, é uma alegria enorme mais uma vez estarmos juntos na Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. E nós estamos começando um novo ciclo, um novo trimestre. E nesse trimestre nós vamos estar estudando sobre o Espírito Santo. E hoje o nosso tema é o Espírito Santo, promessa, natureza e missão. E quando a gente começa a pensar no Espírito Santo, nada melhor do que orarmos ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria no que vamos falar e como tratarmos de algo tão importante e tão necessário na vida da igreja, que é um estudo bíblico e sobre o Espírito Santo. Vamos orar? Deus querido, eu te dou graças pelo teu amor, te dou graças, Senhor, pela tua bondade, te dou graças pela tua misericórdia. E agora, através do teu Santo Espírito, fala aos nossos corações, fala ao coração da tua igreja, no nome de Jesus. Amém. O texto áudio escolhido, ou seja, o texto para nos chamar a atenção sobre o Espírito Santo, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 11 e 12. E diz assim esse texto. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupe com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhe ensinará o que vocês devem dizer. Então, nós temos aqui entendido, ou procuramos entender, que o Espírito Santo nos acompanha em todas as situações e em todas as circunstâncias, a partir de uma experiência pessoal sua com o Senhor Jesus Cristo. Mas como pensarmos sobre o Espírito Santo na perspectiva da promessa, a natureza do Espírito Santo, e qual é a missão do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja? Primeiro, vamos definir que é importante o estudo sobre o Espírito Santo. Por que precisamos estudar? Primeiro, porque a Bíblia, como palavra de Deus, deve ser o nosso instrumento de fé, de prática, de atitude, de ação. E a Bíblia, a palavra do Senhor, nos fala sobre o agir de Deus, sobre a presença de Cristo, e também sobre a manifestação do Espírito Santo na vida do seu povo, na vida da igreja. Então, é importante estudarmos sobre o Espírito Santo, porque ele vai trazer a você a compreensão de que o Espírito Santo é uma pessoa da trindade, e como essa pessoa da trindade, ele vive, ele está junto daqueles que creem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Importante que quando eu falo do Espírito Santo, eu viajo para a experiência da igreja citada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A igreja estava reunida, aguardando ser revestida de poder. Então, pensar no Espírito Santo é pensar no poder de Deus, que traz transformação na vida das pessoas, e automaticamente fortalece e empodera a igreja de Cristo. Além disso, quando eu estudo, e é importante estudar sobre o Espírito Santo, é porque ele é a marca da igreja. Inclusive, Paulo diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. E quando a gente pensa na perspectiva desse selado, ele quer dizer que nós fomos marcados pelo Espírito Santo de Deus. E aprendemos também que uma vez marcados pelo Espírito Santo de Deus, marcados para sempre. O Espírito Santo não vem e vai embora, não. Dentro do contexto neodestamentário, dentro do contexto da igreja do Senhor Jesus Cristo, ele veio e veio para ficar. Por isso, a palavra do Senhor diz que com os nossos pecados, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Vamos deixar de lado o pecado e vamos escolher dia a dia a servir ao Senhor. Um outro aspecto também que enfatizamos da importância do estudo a respeito da doutrina do Espírito Santo, é porque eu preciso olhar para o Espírito Santo de Deus como o reconciliador. Aquele que reconcilia o homem pecador da grandeza de Deus, do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso. Aquele que crê em Jesus como o Senhor é aquele também que se aproxima de Deus. E quem faz essa obra, quem cumpre essa missão é o Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, a gente continua pensando no Espírito Santo de Deus, continuamos olhando para ele, imaginando ou buscando compreender qual a sua missão e o que ele faz na nossa vida, o que ele faz na vida da igreja. Porque quando falamos do Espírito Santo no aspecto individual, eu também estou enfatizando a sua missão no coletivo, a igreja como um todo, igreja do Senhor, igreja corpo de Cristo. Precisamos ter algumas cautelas, porque infelizmente, no meio da cristandade e principalmente do século passado para cá, nos movimentos modernos da religiosidade, o Espírito Santo, ao invés de ser unidade, por uma interpretação muitas vezes equivocada, uma maneira de olhar sobre a doutrina do Espírito Santo, algumas pessoas vão caminhando para direções diferentes. Então, nós vamos estudar a Bíblia como palavra de Deus, vamos olhar para a Bíblia como algo tremendo, o Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, se fez como um de nós, na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele prometeu que haveria de vir aquele que seria o Consolador e que permaneceria conosco para todos sempre. Então, eu olho para o Espírito Santo e, só lembrando, eu olho para o Espírito Santo na perspectiva da sua natureza e na perspectiva da sua missão. Além de tudo isso, eu tenho que entender que a doutrina, ou na teologia, quando nós falamos do estudo sobre o Espírito Santo, nós a chamamos de pneumatologia. Então, se você ouvir essa palavra, pneumatologia é o estudo da doutrina do Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus, que habita no meio de nós, habita em nós, habita na igreja, o corpo de Cristo do Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero enfatizar dentro dessa caminhada, afinal de contas, estamos falando sobre o Espírito Santo, estamos falando sobre a sua promessa, a sua natureza e a sua missão. O Espírito Santo de Deus, então, é uma personalidade divina. É tão complicado, muitas vezes, tentarmos explicar a trindade. E eu não vou tentar fazer isso aqui com vocês também. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas quando a gente olha para os atributos do Espírito Santo, citados na própria palavra de Deus, eu entendo que o Espírito Santo também é Deus. Jesus já afirmou, ele mesmo, com as suas palavras. Quem vê o Pai, ou quem me vê, vê o Pai. Ou seja, Jesus fala já da sua divindade. E agora, quando ele diz que vai deixar o Consolador, ele está enfatizando a divindade também do Consolador. Então, quando eu olho para os atributos do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é eterno, o Espírito Santo é onisciente, o Espírito Santo é onipresente, o Espírito Santo é imutável, não há mudança no Espírito Santo de Deus. E a manifestação em Atos 2, nós estamos vendo ali o Espírito Santo fazendo com que os crentes e aqueles que estavam ouvindo a mensagem pregada ouvissem no seu próprio idioma. Ou seja, o Espírito Santo em Atos capítulo 2, na sua ação, era uma ação de reconciliação. Era a manifestação do poder maravilhoso do Senhor, para que as pessoas pudessem ouvir com clareza a preciosa mensagem do Evangelho. Então, quando eu penso no Espírito Santo, na personalidade divina do Espírito Santo, eu também tenho que entender que ele é uma pessoa. Presta bastante atenção agora. O Espírito Santo não é força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. Pessoa que possui sentimento, pessoas que possuem reações. Então, por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, verso 30, o apóstolo Paulo ensinando a igreja em Éfeso, ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que há em vós. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está entristecido com os nossos pecados, com as nossas atitudes, com tudo aquilo que nós fazemos e que muitas vezes nos distancia do Senhor. Quando eu penso no Espírito Santo também como pessoa, eu fico olhando para Pedro repreendendo Ananias e Safira, com aquela mentira que eles estavam dizendo para a igreja. Então, Pedro repreende a ambos, dizendo, por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo de Deus? Então, o Espírito Santo de Deus como pessoa não minta. E aí Ananias e Safira estavam em pecado, fizeram uma escolha errada e ainda chegaram diante da igreja mentindo. Quando eu imagino tudo isso e quando eu falo do Espírito Santo como uma pessoa, eu tenho que entender que a própria palavra de Deus, ela me mobiliza, ela me mostra Jesus em João capítulo 14, versículo 16. O próprio Jesus diz, um outro consolador ou outro consolador. Ou seja, Jesus está dizendo para os seus discípulos, estou indo embora, mas vem alguém que vai ficar com vocês e vai acompanhar vocês. E o apóstolo Paulo também nos ensina que o Espírito Santo, ele, ele, o Espírito Santo, intercede por nós, intercede por mim e intercede por você. Então, você olha para o Espírito Santo, e eu espero que você comece a olhar para o Espírito Santo como aquela pessoa que caminha com você todos os dias. Muitas vezes ele é levado para alguns lugares que ele não gostaria, porque você está indo para esse lugar. E você, muitas vezes, nós não estamos dando ouvidos a ele. Nós não estamos escutando o que ele está nos dizendo. E a melhor forma de ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus é lendo a palavra de Deus. Mas sugiro, antes de ler a palavra de Deus, ore ao Senhor, suplicando sabedoria e discernimento espiritual para entender, para compreender a plena vontade do Senhor. Além disso, quando eu estou olhando para o Espírito Santo, eu o vejo como a terceira pessoa da trindade. E agora, presta atenção. Eu não posso olhar para a trindade divina dentro de uma hierarquia como se fossem três pessoas diferentes. Deus é único. E ele se manifesta, ou ele se apresenta, na vida de cada um de nós, de maneira diferente. O Deus Pai, Criador de todas as coisas, é Deus. O Deus Filho, Jesus Cristo, Senhor, Salvador, é Deus. O Deus Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Consolador, é Deus. E aí, eu vou estar olhando para Deus na sua unidade, sendo representada na trindade, ou triunidade, como muitas vezes falamos, falamos dentro do estudo teológico. Então, quando eu penso nessa triunidade, eu tenho que entender o privilégio, a alegria que temos de caminharmos com Deus a todo momento. Jesus disse, vou estar com vocês todos os dias, até o fim de todas as coisas. Está lá em Mateus, capítulo 28, são as últimas palavras do capítulo 28, do Evangelho de Mateus. Ao mesmo tempo, quando eu olho para essa promessa, e eu olho para a promessa do Consolador, ou seja, o Espírito Santo de Deus caminha conosco, anda com a gente, mora em nós, olha que privilégio, olha que alegria. Tem gente, às vezes, mendigando uma companhia, mendigando um sentimento de amor, não me diga nada. Você está na melhor companhia do mundo, você está andando com a melhor pessoa do mundo, a pessoa de Deus, manifestada em nós, através do seu Santo Espírito. E aí, quando eu começo a caminhar em tudo isso, eu começo a ver que o envio do Espírito Santo pelo Pai foi um pedido do Filho. Ou seja, lá no Evangelho de João, nós encontramos Jesus Cristo dando as últimas instruções aos seus discípulos, Jesus orando, né? E então Jesus pede ao Pai para que o Espírito Santo venha habitar na vida de todo aquele que crê, de todos os crentes. É maravilhoso quando eu leio a palavra do Senhor e é uma promessa, é uma garantia, né? que o Espírito Santo vai estar conosco, estar com você todos os momentos. Diz assim lá em João capítulo 14, versículos 16 e 18. E olha a promessa de Jesus, ainda no verso 18 do Evangelho de João capítulo 14, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ou seja, nós não estamos órfãos. O Espírito Santo de Deus, manifestação da divindade, divindade do Senhor, está em nós, está conosco. Continuando ainda, eu olho para a presença ou a presença pessoal do Espírito Santo de Deus na obra da igreja e no mundo. Primeiro, não podemos negligenciar como igreja do Senhor a manifestação do Espírito Santo de Deus. E quando eu falo da manifestação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, eu não estou falando de barulho, arrepio, como muitos às vezes querem dizer que estão mais espiritualizados que outro, coisa desse tipo. Primeiro, o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, está lá em Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder para sermes testemunhas. Então, a presença do Espírito Santo de Deus, o ministério do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na vida da igreja, é para que possamos estar testemunhando da obra do Senhor, testemunhando do Evangelho de Cristo, testemunhando do poder de Deus na nossa própria vida. A segunda coisa que eu chamo a atenção quando eu penso na presença do Espírito Santo de Deus na igreja e no mundo, é porque a própria palavra do Senhor diz que é o Espírito da verdade que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo vindouro. Então, não é a minha oratória, não é o meu discurso, o que convence o coração do pecador a se voltar para Cristo, a receber Cristo como Senhor e Salvador, é o Espírito Santo de Deus. Nós somos simplesmente instrumentos nas mãos do Senhor através do seu Santo Espírito. É o Espírito Santo de Deus também, é a manifestação do Espírito Santo de Deus que vai entrar na nossa vida a partir da nossa conversão e inicia um processo de restauração. Restaurar significa consertar, restaurar significa dar beleza, restaurar é como se você tivesse um carro todo quebrado, todo amassado, restaurar é desamassar aquele carro, depois que você desamassou toda aquela lataria, você vai verificar se ainda há alguma falha depois que terminou de arrumar aquilo tudo, você vai fazer uma belíssima pintura, aí você vai poder dizer está restaurado. E quando eu falo da restauração é porque a conversão é um ato instantâneo, é um ato imediato, eu creio em Jesus como o Senhor e meu Salvador, eu estou justificado, mas aí a restauração é um processo e esse processo de restauração nós chamamos de santificação, ou seja, eu fui restaurado e agora eu entro no processo da santificação e quando a gente fala da restauração é porque nós tínhamos, nós fomos criados por Deus para a vida, nós não fomos criados para o pecado, nós fomos criados para adorar ao Senhor, para uma vida de santidade diante de Deus, então, se você já reconhece Jesus como seu Salvador, aproveite dessa oportunidade, dessa reforma, que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida, pensar no Espírito Santo é pensar no poder da igreja, no poder de Deus através da vida da igreja, e se você observa, e você vai poder fazer uma caminhada linda estudando sobre o Espírito Santo de Deus nesses próximos três meses, observa que o Espírito Santo de Deus ele não não é fechado em quatro paredes, essa ideia de templo, essa ideia de quatro paredes, é uma coisa muito moderna, é coisa nova, a igreja primitiva, a igreja que tinha uma manifestação grandiosa e gloriosa do poder de Deus, a igreja não tinha templo, a igreja não tinha parede, a igreja não tinha essa estrutura muitas vezes pesada que nós criamos, então vamos olhar para o Espírito Santo na sua leveza, no poder da igreja que está anunciando a preciosa mensagem do evangelho, então quando nós chegamos até esse ponto, eu quero te chamar a atenção de que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, não se esqueça, é uma pessoa, o Espírito Santo de Deus não só é uma pessoa, é a pessoa de Deus que habita no seu coração, que habita na sua vida, o Espírito Santo de Deus é consolador, o Espírito Santo de Deus é restaurador, o Espírito Santo de Deus é santificador, o Espírito Santo de Deus é o empoderamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, e aí então caminhando já para finalizar, quando a gente começa a caminhar na palavra de Deus, quando a gente começa a olhar tudo isso, eu fico feliz demais por saber que o meu Senhor, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, orou por cada um de nós, orou por mim, orou por você, porque Jesus é Senhor, como o Espírito Santo de Deus também é Senhor, e o próprio Jesus no capítulo 16 do Evangelho de João, ele ali no versículo de número 4 ele diz assim, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar vos recordeis de que eu disse, não vou lá disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu meu coração, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou o enviarei, então o Espírito Santo de Deus em nossas vidas foi enviado pelo Pai e pelo Filho, então que nós possamos caminhar nesse trimestre olhando para a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na vida da igreja e a sua manifestação através de nós no mundo que nos cerca. Eu te faço um convite, seja um instrumento vivo, seja um instrumento verdadeiro nas mãos do Espírito Santo do Senhor e o empoderamento da igreja que aconteceu lá em Atos capítulo de número 2 é para que sejamos testemunhas. Então, testemunho da preciosa mensagem do Evangelho de Cristo Jesus e finalizando um domingo muito abençoado para você, para a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela tua ação, pelo teu poder, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos caminhar contigo a todo instante em todo momento. Esteja abençoando também a vida de todos aqueles que estarão ouvindo esse estudo, de todos aqueles que estão participando das suas igrejas espalhadas por esse mundo para que sejamos agentes de transformação, agentes de mudança porque estamos te obedecendo e fazendo o teu querer. Nós te oramos, ó Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Um grande abraço em Cristo Jesus para você. Amém.